Música Eu estou aqui com o Jonathan, que é coordenador de marketing da GTS e eles estão trazendo uma novidade interessante para o show rural, né Jonathan? Isso aí, a GTS está sempre inovando, o show rural para nós é a primeira vitrine de agro então nós tentamos sempre trazer os melhores lançamentos para cá Show rural tem uma expressividade muito grande para a GTS nós sempre esperamos muito dessa feira, até porque o público que vem aqui é de um alto gabarito, digamos assim são profissionais do agro, sempre dispostos a nos auxiliar nas nossas pesquisas e em dicas sobre desenvolvimento de novos produtos A nossa novidade está aqui, até difícil de enquadrar porque ele é grande o nosso Wagon, Wagon com 36 mil litros, numa versão nova o Wagon já é tradicional na GTS, nós temos esse modelo de carreta há pelo menos 4 anos mas dessa vez nós trouxemos o novo Wagon com um conceito de rodagem diferente então substituímos o tradicional sistema de eixos fixos por um sistema de tandem e aí muita gente pode pensar assim, poxa, mas o tandem é mais tradicional ainda mas não o nosso tandem, o nosso tandem é diferente nós trouxemos um tandem com um sistema de copiamento tanto linear, para frente e para trás, quanto lateral, direita e esquerda justamente para ele copiar ao máximo as imperfeições do terreno e criar aí uma forma de rodar mais suave com isso nós conseguimos colocar 8 pneus na carreta então são 4 de cada lado, aumentando bastante a área de contato com o solo e reduzindo aí os problemas de compactação então isso aí vem do comentário de vários produtores quanto a carretas graneleiras compactando muito o solo ou quanto a carretas graneleiras balançando muito ao transportar forçando muito o trator então nós unimos várias informações de vários locais do país e desenvolvemos esse produto hoje a tendência de reduzir a compactação do solo ela foi atendida graças a esse novo sistema e também a funcionabilidade, um bom andar da carreta a segurança e a suavidade da movimentação são vários atributos que na hora de escolher acabam pesando decisivamente mas vocês tem todo outro portfólio também que trouxeram para cá tem, trouxemos um representante de cada linha hoje a GTS trabalha muito forte com plataformas para colheita tanto de soja quanto de milho soja no caso é a plataforma de corte temos também a parte de descompactadores com terros também um produto super tradicional temos a linha de planas planas para nivelamento de solo a linha de embolsadora, carrinho para transporte de plataformas e as carretas graneleiras carretas graneleiras para nós é um produto recente a GTS em si é uma empresa jovem nós temos 16 anos e carretas graneleiras estão no nosso portfólio há 5 anos esses 5 anos aí elas já trouxeram muitas novidades que vão desde a preocupação com qualidade de grão descarregado movimentação, o deslocar da carreta forma de descarregar melhor visibilidade da descarga entre vários outros atributos e no caso do terros, principalmente para essa região do Paraná a gente tem a grande vantagem de estar aí se destacando como uma ferramenta de descompactação de solo ideal porque ela não faz revolvimento da camada superficial então basicamente a gente não incorpora palhada o índice de incorporação é muito baixo e esse índice de incorporação baixo ele é a ferramenta ideal para um trabalho com plantio direto onde as pessoas estão com 30 anos plantio direto 40 anos, sei lá, tem gente muito tradicional no plantio direto e a gente consegue fazer esse trabalho alinhando a descompactação sem perder os atributos básicos desse plantio direto excelente e aproveitar o momento agora também o produtor que o crédito voltou está acessível, então agora é o momento de aproveitar é, a agricultura ela está sustentando o país acho que ninguém é louco para dizer que não tirando os sambistas lá no Rio que estão com aquela onda o agronegócio está tocando o país está segurando a bronca que foi criada com tanta corrupção e estava na hora de voltar de se retomar esses recursos financeiros para o agro até porque é uma economia que tem que ser constantemente estimulada o agricultor está de um modo geral capitalizado e esse recurso do banco ele vem para dar aquela mãozinha de decisão de compra tipo, vou atualizar a frota vou dar uma manutenção adequada ao equipamento e na show rural aqui o pessoal apresentou várias taxas reduzidas, principalmente de flat o que auxilia bastante na decisão de compra na feira que é justamente o que o banco procura ele tenta canalizar o máximo de negócios aqui até para valorizar o evento muito bom excelente obrigado Jonathan por receber a gente aqui e bons negócios eu que agradeço obrigado ao AgroLink sempre à disposição obrigado ao AgroLink obrigado ao AgroLink